Eu acho que a gente vive muito isso nos processos, né, assim, eu sinto que quando eu tô filmando, por exemplo, eu viro uma esponjinha, assim, e você usa tudo, porque é aquilo que a gente vai registrar pra sempre, assim, e tudo você usa, o que funciona e o que não funciona, o que dói e o que te mobiliza, tudo você usa, né, então eu queria que vocês falassem um pouco desse processo de vocês juntos nesse momento e com esses processos pessoais também. É, então, acho que com certeza o filme, ele é o que é por causa do momento histórico que ele aconteceu, não só por ter sido filmado e por essas interrupções durante a pandemia, mas também pelo momento político que a gente tava vivendo, com o governo da época e como esse governo lidou pessimamente, né, com negacionista, né, e que muitas pessoas morreram à toa por causa disso, né, e um governo que desumanizava pessoas como nós, né, então acho que foi um período de muita reflexão nesse sentido, né, de existencial, porque era, acho que vários filmes brasileiros produzidos nessa época tem um pouco esse sentimento, eu tô vendo que tão saindo agora, esses filmes finalmente, agora que a gente tá num momento de retomada, de ter essa angústia que, acho que reflete a gente, na época, ter dificuldade de imaginar o que que viria depois, né, então de certa maneira a gente tava num momento apocalíptico e acho que ainda tá por conta de todas as catástrofes climáticas que a gente tá cada vez mais enfrentando e que tem uma origem política, né, e econômica, né, isso vem do capitalismo, vem da exploração, né, e aí acho que essas interrupções também e esse isolamento que todo mundo tava vivendo também fazia, eu olhar pra isso, eu retrabalhei muito o roteiro, em 2020 a gente tava começando a uma preparação pra produção do filme, não chegou a fazer e aí teve uma interrupção de quase um ano e aí eu mexer muito no roteiro, também influenciada por esses sentimentos e depois em 2021 a gente começou a produção, a gente filmou a primeira parte do filme na cidade e chegamos a filmar poucas diárias do campo e aí tivemos uma interrupção de novo e aí foi quase um ano pra gente retomar, conseguir se recuperar do prejuízo, pra completar a filmagem e aí acho que tudo isso tá no filme, essa sensação de que não é uma trama principal, mas é um sentimento de que a gente tá entrando num outro momento do mundo e que tem uma sensação de um apocalipse iminente e que o filme retrata isso através dessas personagens que são pessoas que são vulneráveis, né, dentro dessa ordem mundial, né.